Leandro, diante dessa exposição, rápido e claro, eu quero te perguntar neste momento o que é que você tem a oferecer a Rosângela como símbolo desse seu amor e desse seu respeito? O que é que você tem a oferecer a ela? A CIDADE NO BRASIL 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 E o Padre é este. Dá para anotar aqui. Estou um livro de Cristo. Mesmo em Cristo. E isto aqui é um ciclo diante de Deus e dos homens. O Espírito de Cristo. Isto aqui é um livro de Cristo. A sua importância. E alguém te explica a dizer. O que vale é o coração. O sabendo disso que sou. Mas isto aqui é um ciclo visível e rejuvenido. Isto aqui é um ciclo visível e entendendo isso. Que você não é uma pessoa à função. Você tem um compromisso moral com alguém. Mas por passando tempo. O dia a dia. O trabalho. As suas ocupações. Como o plano de casa. As suas ocupações. Como profissional. As suas alianças. A gente vai perder. O seu livro real. E vai pegar alguns artigos. Porque o ouro. Assim é. O ouro assim é. E vai chegar o dia. O que é que vocês vão dizer assim. Poxa. Você lembra. Do que ele estava vendo. Vamos dar uma competição. Acabei da nossa aliança. Aí vai passar um batulhão. E agora. Estou a caminhar. Está empassado. O que vamos fazer? Vamos a partir dentro. Não. Nós vamos lá no centro. Vamos procurar um profissional. profissional. O que é muito especialista. E que é tais. Pessoal. Que nós conhecemos. O senhor. Olímpico. Esse profissional. Ele é qualificado. Ele é qualificado. Com pedras. Pessoal. Especialmente com o ouro. Ele vai pegar a nossa aliança. E ter na sua qualidade profissional. Ele vai devolver. O brilho real do olho das sonhas. Você vai voltar para casa, como se estivesse gravado e ficou acompanhado no meio. O que o senhor quer dizer com isso? A mesma coisa é a vossa aliança no coração. Passos giros, um problema no outro, uma dificuldade no outro, vai trazendo uma luz, vai trazendo pensamentos como, quando eu trazer o peça, quando eu trazer o peça, aí é a hora que vocês procuram o Olímpico para dar uma geração de nossa curação. Mas a mulher procurou no cachorro, que Olímpico é esse? O nome dele é Espírito Santo. É porque é ele que vai no coração do Leão, ele vai no coração da Rosane, ele vai no nosso coração, e ele faz na nossa aliança espiritual, o que o Olímpico faz na nossa aliança material. Você compreende? Então, sempre que você precisar, o Olímpico e o Espírito Santo, ele está à sua disposição, ele está à sua disposição para a Rosane. Rosane é para a Rosane. A gente não precisa chamar aqui da igreja de Rosane para a Rosane. Mas a Rosane sabe muito bem que é nessas horas, o Olímpico e o Olímpico, o Olímpico e o Espírito Santo, que é nessa hora, que eles devem dobrar juntos no mundo, e puxar a presença do Espírito Santo. Que vocês consigam adotar, renová-los como Deus, e vão prosseguir, até que aborde o Espírito Santo. Amém? Eu peço para vocês, um de frente para o outro, sobre... que é o Espírito Santo que eu falo, antes eu repetir o que eu falo. Essa aqui é a terra, né? Vocês sabem o que eu falo? Então, eu chego uma camada aqui, chego uma camada aqui, você fica lá na minha vida. você vai dizer, levante, queria que ela pegue uma camada ali, olha pra ela, fala assim, meu amor, fala, meu amor, recebe essa dança, como sinal, do meu amor, do meu carinho, do meu cuidado, com você, eu te amo, e o amor é do forte. e o meu carinho, eu te amo, e o meu carinho, do meu carinho, eu te amo, eu te amo, eu te amo. do meu amor, do meu espírito e do meu cuidado, te amo e o amor é forte, e o amor é forte. E como, e como? O que é isso? Abençoado Pai de Passantilha São Joderosa, pois o nome é São Joder, a família teve 4 anos, 3 anos, 1 mil, em 9% do filho, Ele faz ordem, o Jesus, o Senhor e o Senhor, e o Elcio, e o Senhor, a maldade. Pela autoridade do que eu vestido, eu mostro a dúvida, eu mostro o ministro e o Rogério, A gente tem a palavra, a mim e a mulher, até que a morte você fala. Estou para te recomendar? Aplausos Aplausos Aplausos